Música Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou o Carleto Neto, historiador e cientista político e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre essa decisão do TCU que foi tomada ali por ministros bolsonaristas entre eles o senhor Augusto Nardes e o senhor Jorge Oliveira, que além de ser um ministro bolsonarista indicado pelo Bolsonaro ao TCU, também foi ministro do Bolsonaro quando o Bolsonaro era presidente da República pra quem não se recorda, por exemplo, o senhor Jorge Oliveira foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República do governo do Bolsonaro e no caso do Augusto Nardes, além de ele ser um notório bolsonarista viralizou nas redes sociais, inclusive no ano de 2023, um áudio do senhor Augusto Nardes falando ali sobre um golpe de Estado que o Brasil sofreria e falando com empolgação dizendo que ele teria recebido informações, que aconteceria naquele momento movimentações na caserna e que essas movimentações seriam algo que teria demorado de ocorrer mas que não só teria ocorrido, como também o exército tinha demorado de acordar mas teria acordado, dando a entender supostamente que o presidente Lula não tomaria posse no dia 1º de janeiro de 2023 porque aconteceria um golpe de Estado e estranhamente, meus amigos, este senhor ainda é ministro do Tribunal de Contas da União o Augusto Nardes, além de ter essa polêmica aí, vocês vão lembrar também ele foi o cara que, de acordo com a mídia brasileira, teria dado subterfúgios e proteção ao Bolsonaro para que o Bolsonaro conseguisse colocar em prática a operação de recuperar joias roubadas do Estado brasileiro e trazer de volta para o Brasil e eu vou mostrar para vocês aqui ponto a ponto para vocês entenderem o que é que estava acontecendo, tá? Antes de tudo, para a tristeza dos bolsonaristas e para acalmar o coração dos nossos amigos que acompanham as minhas análises aqui na Revista Fórum não se preocupe com o processo do Bolsonaro que ele vai continuar por quê? Não foi só o crime de o Bolsonaro poder vender ou não vender as joias que está sendo denunciado porque tem presentes que ele recebeu como tal relógio Patek Filipe que ele nem catalogou como nada, ele não catalogou como presente pessoal não deu entrada no Estado brasileiro, não deu saída além de outros presentes, inclusive, que ele também não teria dado entrada e não teria dado saída dinheiro que ele saiu do Brasil levando e não declarou a saída e dinheiro também que ele trouxe para o Brasil no avião também presidencial que ele também não declarou tudo isso enquadra ele em vários crimes é evasão de divisa, descaminho, peculato e a gente vai explicar tudo isso aqui para vocês porque para a tristeza dos ministros bolsonaristas do TCU a Procuradoria Geral da República e o STF não costumam levar em via de regra os entendimentos do TCU como prática para poder fazer valer a lei até porque cabe ao STF salvo aguardar a lei e interpretar as leis e diferente do que disse ali, né, o pau mandado do Bolsonaro dentro do TCU o senhor Jorge Oliveira existe sim entendimento sobre o que é personalismo e o que não é personalismo porque o próprio tribunal, o senhor incompetente Jorge Oliveira que o senhor faz parte, entendeu em 2016 o que era bens de características personalíssimas e o que eram bens de características não personalíssimas e que deveriam ser incorporadas ao acervo da União tanto que em 2019 o TCU pediu para que o Lula, para que a Dilma e para que o Fernando Henrique Cardoso devolvessem todos os presentes que eles teriam recebido durante o curso do seu mandato o presidente inclusive do TCU a época dessa polêmica toda do Bolsonaro o presidente Bruno Dantas deixou claro ali inclusive quais características têm um presente personalíssimo e um presente que deveria ser incorporado ao Estado brasileiro até porque, imagina você o presidente da República estar à frente de um alto cargo de poder e simplesmente poder receber presentes de qualquer valor e ficar com esses presentes qual a garantia, por exemplo, que a gente vai ter que o presidente não vai estar atuando em interesse próprio ao invés de atuar em interesse da nação brasileira o próprio caso do Bolsonaro fica evidente isso um fundo árabe chamado Fundo Bulbandala comprou a refinaria Landulfo Alves na Bahia pela metade do preço as figuras que fazem parte desse fundo presentearam, entre muitas aspas o Bolsonaro com cerca de 7 milhões de reais em joias muitas dessas joias que o TCU quer alegar que foram presentes sem ter declaração na entrada e sem ter declaração na saída do Estado brasileiro ou seja, isso também configura crime para a tristeza do senhor Nardes e para a tristeza do senhor Jorge Oliveira não muda a situação do bandido que eles apoiam outro fato que eu preciso trazer para vocês aqui importante é o papel do Augusto Nardes nessa situação toda porque o Augusto Nardes é um ministro notoriamente bolsonarista nem ele esconde isso todo mundo sabe disso eu já falei do áudio que viralizou dele na época defendendo um suposto golpe de Estado ele ficou até constrangido se afastou por um período por problemas de saúde do TCU para a poeira baixar tá? e lamentavelmente hoje ele ainda é ministro do Tribunal de Contas da União e aqui na revista Fora tem vídeo inclusive desse áudio dele pode procurar aí que vocês vão encontrar só que olha que interessante quando começou a ser noticiado ali esse esquema das joias e tudo mais e que o Bolsonaro teria de devolver as joias ao Estado Brasileiro o senhor Augusto Nardes decidiu no dia 9 de março de 2023 que o Bolsonaro não precisaria devolver coisíssima nenhuma ele poderia ficar com as joias até que a decisão final fosse tomada o grande problema é que este período era o período que estava Mauro Cid que estava o Fábio Vangarte o Frederico Assef e o senhor Marcelo Crivellat tentando a todo custo recuperar as joias que foram roubadas do Estado Brasileiro e vendidas em território estrangeiro e estranhamente uma semana depois o Augusto Nardes mudou de posição dizendo que na verdade não o Bolsonaro teria de devolver as joias e deu um prazo na época que se inspirou no dia 24 de março justamente o prazo legal que o Bolsonaro conseguiu cumprir depois de recuperar todas as joias e é tão descarado essa movimentação suposta do senhor Augusto Nardes em defesa do Bolsonaro que no diálogo do WhatsApp entre o Mauro Cid e o Fábio Vangarte eles já previam cerca de 4 horas antes que o senhor Augusto Nardes mudaria a posição mas vamos entender ponto a ponto aqui sobre o papel do Augusto Nardes tá no dia 9 de março o Augusto Nardes decide o seguinte material publicado no Globo na época ministro do TCU diz que Bolsonaro pode ficar com joias sauditas até final de julgamento da questão já no dia 15 de março depois de que pegou mal pra ele ele muda a decisão tá aqui ó Nardes vota para Bolsonaro devolver joias sauditas em até 5 dias ministro do TCU Augusto Nardes votou pela entrega das joias à Secretaria Geral da Presidência da República em 5 dias esse material foi publicado no dia 15 de março e aí como foi publicado inclusive em outros portais de notícia como é o caso do Poder 360 Bolsonaro deve entregar joias e armas até 24 de março esse era o prazo legal e assim aconteceu no dia 24 de março a defesa de Bolsonaro entrega em Brasília em uma agência da Caixa Econômica Federal armas e as joias que eles teriam recebido e sabe o que é que chama bastante atenção disso aqui é que no mesmo dia 15 de março que foi o dia que o senhor Augusto Nardes mudou o seu entendimento e passou a entender que o Bolsonaro deveria sim entregar joias ao Estado Brasileiro lá numa conversa do WhatsApp entre Mauro Cid e Fábio Van Garten aconteceu o seguinte diálogo no dia 15 de março às 11h30 da manhã detalhe a decisão do Augusto Nardes que determinou que o Bolsonaro teria agora de devolver as joias foi divulgada no meio da tarde do dia 15 de março e o diálogo entre o Mauro Cid e o senhor Fábio Van Garten aconteceu na manhã do dia 15 de março tá aqui ó parece que vão caçar a decisão do Augusto Nardes palavras do Mauro Cid para o Van Garten o Van Garten segue vão mesmo por isso era melhor a gente antecipar ou seja qual que era a preocupação do próprio Cid com o Van Garten com o Nardes em caçar a decisão se não tivesse supostamente um combinado que o Nardes daria um tempo para que eles recuperassem as joias enquanto esse tempo estivesse ali contando e aí segue o Fábio Van Garten ainda aqui por isso era muito melhor que a gente se antecipasse mas o gênio do Câmara e o Fred contaminam tudo segue o Frederico segue o Mauro Cid também acho me disseram que iria que você iria o Fábio Van Garten responde era de longe o mais acertado segue o Mauro Cid mas Crivellat falou que você iria liga para o PR e aí volta para o Fábio Van Garten burro demais contaminando tudo aqui é falando supostamente do Frederico Wassef fala direto com o PR diz aqui o Mauro Cid então como é que eles já sabiam na manhã do dia 15 de março que o Augusto Nardes teria a decisão contra ele caçada e que ele mudaria de opinião e aí para quem está achando que vai dar alguma coisa essa ajuda que o TCU tentou dar ao Bolsonaro vamos lembrar aqui inclusive o que dizia o presidente à época do Tribunal de Contas da União o Bruno Dantas quando foi questionado ali sobre se entender o que seria o que seria um patrimônio personalíssimo do presidente da república e o que seria um patrimônio de alto valor está aqui se o presidente tem caráter personalíssimo e baixo valor monetário como uma camisa de time um perfume um lenço que portanto preenche esses dois quesitos né personalismo e baixo custo tá esses bens devem ser atribuídos ao acervo particular do ocupante da presidência se o bem é de elevado valor ou não é personalíssimo o destino deve ser o acervo da presidência resumiu Dantas no voto dele que inclusive entendeu que o Bolsonaro deveria sim devolver os presentes que ele teria recebido ao Estado brasileiro Carlito mas por que que é importante você explicar tudo isso em um vídeo inclusive com tanta informação técnica porque um dos princípios que regem a administração pública é o princípio da impessoalidade quando o presidente da república como chefe de estado e chefe de governo está representando o Brasil e os interesses do Brasil ele não pode receber presentes em troca por exemplo de decisões porque isso violaria o princípio da impessoalidade afinal se eu como presidente da república posso receber presentes de qualquer quantia e ficar com esses presentes pra mim qual é a prova que os interesses que eu vou estar buscando não são os meus interesses a frente dos interesses do Brasil por isso o artigo 37 da constituição fala sobre o seguinte a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união dos estados do distrito federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência ou seja o presidente não pode agir de forma pessoal pra se beneficiar e não pode por exemplo fazer negócios ruins pro Brasil em troca de presentes caríssimos porque isso também violaria não só o princípio da impessoalidade como também o princípio da moralidade já o artigo 312 do código penal também lembra o seguinte sobre o crime de peculato apropriar-se o funcionário público de dinheiro valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular de que tem posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio pena de reclusão de 2 a 12 anos em multa traduzindo claramente o presidente da república assim como deputados federais assim como senadores da república mesmo que transitoriamente são funcionários públicos então por ter o cargo de funcionário público por exemplo ele não pode se apropriar ou se beneficiar de presentes ou bens que ele só recebe por razão do cargo que ele ocupa outro fator também que a gente precisa levar em consideração é o crime que também foi cometido por Bolsonaro de descaminho digamos que o Augusto Nárquez está certo que o Jorge Oliveira está certo que os ministros do TCU estão certos e que o STF vai considerar a decisão deles que não vai já estou adiantando para vocês aqui e que o STF vai considerar a decisão deles sobre o Bolsonaro devolver ou não devolver o presente o presente que o Bolsonaro recebeu no dia 16 de novembro de 2021 em uma viagem a Namana ou Namana se não me falha a memória lá no Bahrein ele recebeu o Patek Felipe e que no mesmo dia ele já mandou fotos para o Mauro Cid para o Mauro Cid pesquisar para vender o relógio na época o Mauro Cid descobriu que custava 50 mil dólares esse relógio não consta em nenhum acervo do país não consta em acervo da presidência não consta em acervo nada não consta em nenhum acervo ele simplesmente foi roubado e vendido sem falar em outros patrimônios que a Polícia Federal descobriu depois que não se teve a notificação na entrada do Brasil porque o presidente pode receber um presente para o Estado Brasileiro dependendo do valor e ele recebe a documentação do país que presenteou para que ele dê entrada quando ele chegue no nosso país e o Bolsonaro não fez isso com vários dos presentes se ele não deu entrada e não deu saída isso é entendido como o clima de descaminho se ele pegou dinheiro como a gente já sabe que o pai do Mauro Cid ou que o Mauro Cid teria dado ali para ele 25 mil dólares 60 mil dólares e que ele teria saído do Brasil ou regressado do Brasil com esse dinheiro sem declarar ao Estado Brasileiro isto também viola a lei e seria entendido como crime de evasão de divisas mas o que diz o crime de peculato que é claramente o crime que o Bolsonaro também teria cometido independente do que se entende ali o senhor Augusto Nardes e o senhor Jorge Oliveira o crime de peculato diz o seguinte no artigo 334 do código penal iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada pela saída ou pelo consumo de mercadoria reclusão de 1 a 4 anos pelo crime cometido só que aqui tem um ponto importante né por que? porque como era um presente supostamente ao Estado Brasileiro ele não teria de pagar tributo mas ele teria de ser registrado na entrada e não foi assim como as joias não foram e a gente viu depois que a alfândega brasileira descobriu e neste caso do Bolsonaro como lembra o parágrafo 3º do artigo 334 do código penal que fala sobre o crime de descaminho e olha que a Polícia Federal nem pediu indiciamento do Bolsonaro pelo crime de descaminho eu acredito que quem vai pedir isso é a Procuradoria Geral da República porque está claro esse cometimento de crime também na minha análise o parágrafo 3º do artigo 334 do crime de descaminho do código penal fala sobre um agravante que o Bolsonaro teria cometido o parágrafo 3º fala o seguinte a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho ou seja de entrar ou sair do Brasil com mercadoria sem declarar é praticado em transporte aéreo marítimo fluvial o Bolsonaro roubou o patrimônio do Estado brasileiro e ingressou no Brasil e saiu do Brasil com esses presentes sem declarar nem a entrada nem a saída de vários deles isso configura o crime de descaminho eu só posso sinceramente como analista político operador do direito cientista político filha historiador dizer que eu fico envergonhado em saber que você tem dentro do Tribunal de Contas da União ministros que estão defendendo a prática de crime para livrar um bandido que é amigo deles que é o Bolsonaro e sinceramente nós o povo precisamos nos politizar mais para cobrar porque não é nem possível que o Augusto Nardes ainda seja ministro do Tribunal de Contas da União depois de um áudio dele defendendo o golpe de Estado isso viola a lei brasileira e ainda mais em um agente que está dentro de um dos órgãos mais importantes do nosso país que é o Tribunal de Contas da União mas calma o coração meus amigos aí o mito de barro não será absolvido a defesa dele vai criar um barulho evidentemente porque isso vai gerar uma cortina de fumaça mas não vai mudar absolutamente nada na negociação e no roubo das joias do Estado brasileiro por parte do Bolsonaro já que foram cometidos diversos crimes por parte do Bolsonaro e da organização criminosa que ele liderava tá bom? Grande abraço para vocês compartilhem esse vídeo se inscreva no nosso canal deixa like me siga aqui também no YouTube na minha plataforma do YouTube que é o canal O Historiador siga os nossos vídeos aqui na Revista Fórum e até a nossa próxima análise tchau Tchau! 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 Tchau!